O Manuel dispensa grandes apresentações, pertence a uma geração muito particular de cineastas portugueses, nomeadamente da formação da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e vai, se calhar, dizer-nos algumas palavras sobre cada um destes filmes. No caso destes dois, e não são os únicos dos meus filmes, eu recorro ao material de arquivo. Portanto, eu comecei, passei a trabalhar na área do documentário e usando materiais de arquivo e, sobretudo, ligados à história do cinema portuguesa. E, portanto, grande parte dos filmes que fiz, acabei por me interessar muito sobre arquivos e filmes de outros e poder, de algum modo, utilizá-los, não só porque serviam os meus filmes, mas porque me interessava, de algum modo, que eles tivessem, em muitos casos, uma visibilidade que não tinham tido. Enquanto funcionário do arquivo de cinema, tenho a possibilidade de ver muita coisa que a maioria das pessoas não tem acesso e encontrei, ou encontro ainda, todos os dias, praticamente, muito material. que, ou porque são resíduos de um filme, nem sequer existem enquanto filme, porque o filme, por si, desapareceu, mas ainda existem alguns excertos. Eu acho que esses materiais devem ter visibilidade e, portanto, gosto de trabalhar sobre esses arquivos e sobre essa memória, para que, de algum modo, ela possa resistir e ser dada, de algum modo, ao conhecimento geral das pessoas. A história do Sr. Albano não é propriamente verdade, mas é verdade que há muitas pessoas que, até sem saberem realmente o que têm, possuem filmes, possuem filmes ou excertos, até, pronto, não têm que ser de filmes, digamos, conhecidos ou filmes famosos, muitas vezes são filmes amadores, filmes de família e que, de algum modo, mesmo que não tenham uma intenção, enquanto cinema de arte, têm o interesse enquanto registro. Então, a história do Sr. Albano não é totalmente verdade? Não, a história do Sr. Albano, aquele filme é toda uma... uma coisa muito falsa. Pronto, aquilo é uma... é um filme sério, veja o meu, mas é uma brincadeira. O festival de Vila do Conde, de curtas-metragens, como já tem feito em vários anos, convidou-me a mim, há dois anos atrás, com outros dois realizadores que fizéssemos um filme, cada um de nós faria um filme. Eu tive, portanto, encontros e reuniões com os organizadores do festival e, nessas conversas que fomos tendo, pronto, surgiram várias ideias do que poderia ser o filme, fomos registrando e, há tantas, num dos encontros em que eu tive a possibilidade de estar em Vila do Conde, ao visitarmos o centro de memória de Vila do Conde, encontramos a carta do Régio, que existe, é verdadeira, onde ele, portanto, o poeta ao seu amigo e o poeta Alberto Lacerda, o empréstimo, através de um conhecimento que Lacerda teria, de alguém que possuía uma câmara, para que ele, com os seus colegas de Coimbra, do tal chamado Grupo Ultra, pudessem, então, criar uma produtora e fazerem filmes que eles achavam que não existiam até à data. Na carta até mencionada, a única pessoa que eles tinham ao bom respeito era por causa de um filme do Leito ao de Barros. Pronto, pelas datas, o filme ao que o Régio se refere, teria sido Nazaré, a Praia de Pescadores do Leito ao de Barros. Com o Eduardo Brito, começámos a trabalhar um argumento utilizando a carta como premissa, mas, portanto, ficcionando todo o resto. O Sr. Albano, que aparece no filme, realmente é um colecionador, o que não é verdade é que ele tivesse as latas de filme, etc. A partir daí, aquilo é um falso comentário, digamos assim, e aquelas imagens foram filmadas pela equipa, e não existem filmá-las pelo Sr. Caio e José Reis. Podia dar-lhes um desses filmes para que a outro não faça, aquele projeto, mas que nunca fiz? Talvez as festas? Talvez, aquilo que eu não fiz, algumas coisas, realmente, ainda bem que não as fiz. Outras, talvez um dia ainda as faça. Portanto, não estou propriamente encalhado numa coisa de... não fiz porque não me deixam, ou porque não posso, ou porque não... não. E há projetos que demoram o seu tempo, ou seja, por exemplo, um filme meu que eu tive uma ideia numa determinada data e só praticamente 15 anos depois é que realmente fiz esse filme. Eu realmente, pronto, porque trabalho quer na área documental ou na área ficcional, realmente as coisas que fiz até hoje em ficção, exceto uma corta-metragem, todas se passam em Lisboa. Porque eu sou de Lisboa, vivo em Lisboa e conheço bem Lisboa. E, de algum modo, não é que eu não gostasse de filmar em Viseu, ou no Porto, ou numa aldeia remota de Trás-os-Montes, ou de Valentejas. Simplesmente, até hoje, essas coisas eu ainda não as tenho suficientemente preparadas para poder fazê-las. Por outro lado, eu, num país como este, em que, apesar de tudo, é complicado fazer filmes, não estou à espera de poder fazer todas as ideias que tenho. Portanto, tenho, pronto, aquilo que é possível, aquilo que eu tenho condições para fazer, e de uma maneira que eu me sinta contente, para não dizer mesmo feliz, por tê-la feito. Portanto, isso, por vezes, o resultado não é daquilo que esperamos, mas eu, de uma certa maneira, num dos comentários que fiz, entrevistando um realizador, que fez a sua carreira nos anos 50, sobretudo, portanto, uma época até muito complexa, para o cinema português, e ele dizia-me, e eu gostei muito do que ele disse, que é, pensamos uma coisa, sonhamos uma coisa, mas à medida que ela avança, ela vai ficando mais pequena. A regra geral, como consigo cumprir os mapas de rodagem, mas depois, quando entramos em montagem, percebemos, se calhar isto até não ficou tão interessante como pensávamos, distraímos um bocado, não fomos suficientemente energicos com as pessoas que trabalham, e começamos a querer, nós próprios, criar uma autossensura. Eu, neste momento, estou na montagem de um filme, meu, e a versão que eu tinha, tal como correspondia ao argumento, ela tem mais de duas horas e meia, o que é, para o caso daquele filme, não tenho interesse ter essa duração, e, portanto, tive que começar a cortar. E, obviamente, para que eu me sinta satisfeito com o filme, eu vou ter que fazer alguns sacrifícios, porque estou a deitar fora partes do trabalho de certos atores, obviamente, dos técnicos, da figuração, e planos que eu até gosto, mas a cena não serve ao filme. Eu trabalhei muitos anos na montagem de filmes, de primeiros filmes, e uma coisa que eu gostava muito, e era, e eu próprio passei por isso, obviamente, nos primeiros filmes, se calhar queremos pôr muita coisa, mas isso não serve às vezes ao filme, e é complicado gerir isso. Obviamente que eu julgo que é um realizador já com um número razoável de filmes, a coisa é mais fácil, ser mais sucinto, mais assertivo naquilo que esconde. E são riscos, e são maneiras de fazer, e pronto, e ter alguma ousadia, alguma coragem, para nos expormos, e dar qualquer coisa de interessante às pessoas, e que elas, a partir daí, se acharem que aquilo interessa, poderem ganhar outro conhecimento, mesmo que, às vezes, isso, eu, pelo menos, tenha essa intenção com aquilo que faço, que é, se realmente algum filme meu possa interessar às pessoas, é que elas não fiquem só com o filme, mas que, a partir do filme, consigam descobrir outras coisas, ou se interessem por outras coisas. Mesmo no filme do Manar, eu, para mim, os filmes que, ou os certos que aparecem no filme, para mim, são filmes relativamente conhecidos da história do cinema, mas, felizmente, para mim, já encontrei pessoas que me perguntam, ah, que filme é aquele, gostava imenso de vê-lo, pronto, e isso, para mim, já é muito satisfatório. Portanto, o Luís Nunes, que é a pessoa que trabalhou comigo, a equipa é muito pequenina, era muito produzida, portanto, tinha uma pessoa na produção, e o Luís, comigo, a lermos o máximo de coisas que tivemos acesso, escritas pelo João Benardo, e fazendo seleções, mais ou menos por temas, portanto, no espaço que tínhamos para trabalhar, portanto, as paredes ficavam com post-its, com anotações de onde é que texto sobre isto, do livro tal, do capital não sei quantas, e, portanto, portanto, de algum modo, era através desses post-its que fazíamos uma primeira montagem, digamos, para selecionar os textos, e que, portanto, havia muitos deles que fazem parte de crónicas, e, por vezes, a crónica era mais longa, e nós só queríamos aproveitar uma parcela dessa crónica, e, portanto, podíamos deixar margens, e, à medida que depois fomos filmando, e podíamos estar montar, e depois ir filmar, portanto, a rodagem não foi toda seguida, e aí eu tive, realmente, uma grande liberdade, porque estas coisas são complexas em termos de produção, mas, ao prescindir de imensas coisas, ou seja, exceto o plano final, são tudo planos fixos, portanto, portanto, eu não utilizaria maquinaria, não tinha uma equipa maior, e, mas tinha essa, ou seja, por contraponto, tinha essa liberdade de poder ir filmar, montar, perceber o que é que interessava ou não, e, à medida que, tínhamos compondo, uma espécie de um puzzle, onde integrávamos os textos, e percebíamos se eles funcionavam ou não, e, pronto, e, no fundo, é, pronto, é esse trabalho de ir experimentando, e percebendo se um texto, obviamente não era com o João Pedro, era o próprio Luís e eu que fazíamos os textos, viamos se aquilo tinha alguma lógica, alguma ligação, e, pronto, e foi assim que conseguimos, pronto, chegar a este filme. Muito obrigado. E muito obrigado ao Manuel, também, por estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.